Os níveis dos rios da Bacia do Amazonas seguem caindo por conta da seca na região. E segundo o último boletim divulgado pelo governo do estado, os rios da região norte do país estão com marcas mais alarmantes do que as registradas em 2010, período que foi considerado como a última grande seca da Amazônia. O Rio Negro, só para você ter um exemplo, chegou ao menor nível desde 1902. Após o volume de água cair a mais de 40 centímetros, o Rio Solimões e o Rio Amazonas também registraram mínimas históricas nos últimos dias.